Uma banca de doutorado é sempre um momento especial, mas o doutorando Guilherme e o departamento de engenharia elétrica tem ainda mais motivos para comemorar. Essa é a primeira tese defendida no programa de pós-graduação em engenharia elétrica. O curso de doutorado do departamento foi criado em 2015 e teve o primeiro trabalho defendido na última sexta. O tema da pesquisa é a segurança na troca de informações em rede sem fio de comunicação, como Wi-Fi e dados móveis. Guilherme propõe na tese que a aleatoriedade do ar, que seria o meio de comunicação, pode ser usada para aumentar a segurança. Tendo em vista que temos essas restrições de interferência, utilizar esses sinais assimétricos, então, que foi a nossa proposta nessa tese de doutorado, a gente conseguiu mostrar que temos condições, sim, de aumentar as taxas de transmissão e as taxas de transmissão seguras. Na verdade, não havia sido feita, nós não encontramos na literatura pertinente, nem na nacional, nem na internacional, nenhuma pesquisa que tivesse feito essa proposta, utilizado esse tipo de sinal impróprio para tratar a segurança da rede. A tese pode implicar na criação de protocolos pelas empresas de comunicação no futuro, para utilizar os sinais impróprios propostos por Guilherme e melhorar, assim, a segurança em rede sem fio. O doutorado conseguiu a proeza de terminar o doutorado antes dos quatro anos previstos. Ele ingressou no programa em fevereiro de 2016 e defendeu agora, próximo do final de 2018. Além de ser o primeiro trabalho defendido no departamento, a tese é a primeira orientação do professor Evelio Fernandes. O doutorado precisa da consecução de um resultado original, que precisa ser publicado e isso não é fácil, né? Precisa de um trabalho muito bem feito e ainda precisa de um pouco de sorte, né? E, bom, no caso, acabou sendo tranquilo porque a capacidade do aluno não é muito boa, é um aluno bem dedicado, bem independente e acabou sendo fácil de orientar, né? Ele tem muita iniciativa e tem muito domínio da base matemática, que é muito fundamental para o caso do trabalho em particular que ele desenvolveu. Também teve ajuda, ele teve um coorientador, que é o professor Samuel Mafra, que também foi importante, né? E para Guilherme fica a responsabilidade de ter a primeira tese defendida no departamento. Claro que é um prazer você poder ser o primeiro em alguma coisa, talvez, né? Porque os outros vão sempre ter que se basear, talvez, ali, né? O mínimo necessário é você quem dita, talvez, né? Claro que, na verdade, a gente tem sempre uma banca aqui de professores, doutores que há anos trabalham nessa área, mas a responsabilidade, imagino, que seja a mesma aí do que qualquer outro doutorado teria que ter, né? Ser fiel ao método científico, conseguir bons resultados, né? Se propor a fazer um bom trabalho e, efetivamente, trabalhar para que isso aconteça. Para a Evelio, a defesa da tese representa a consolidação do programa de pós-graduação da universidade e a contínua evolução do departamento. Eu acho que agora que, de fato, a gente pode dizer que o programa de pós-graduação está se consolidando, né? O curso de doutorado, ele puxa, ele vai puxar o curso de mestrado e, por sua vez, o curso de graduação. E isso é muito importante, ou seja, é muito importante que dê certo, né? E é no sentido que a gente está trabalhando, né? Para que esse curso dê certo e que comece a formar aí os doutores, que serão futuros pesquisadores e professores universitários. Legenda Adriana Zanotto